Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre inteligência artificial, IA ou AI, depende de onde você veja. O que vem a ser a inteligência artificial? Ela pode gerar uma imagem, aqui na foto, pode gerar uma foto, pode gerar textos, pode gerar conteúdos, vídeos, imagens acopradas com sua foto adaptada, uma porção de coisas. Mas nesse vídeo de hoje específico eu vou falar sobre vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Mas fiquem até o final do vídeo que vocês terão uma surpresa com o que eu vou falar, com o meu conteúdo. Então vamos lá. Vou começar com as vantagens. Eu vou ler isso aqui para vocês entenderem bem. Eficiência. A inteligência artificial, IA, pode gerar conteúdo de forma rápida e eficiente. Tem a necessidade de intervenção humana. Isso pode particularmente ser útil para empresas que precisam produzir grandes volumes de conteúdo em um curto período de tempo. Muito bom. Então vamos ver. Outra vantagem. Escalabilidade. A IA pode ser facilmente dimensionada para atender as demandas crescentes por conteúdo. Sem que isso represente um aumento significativo de custo. Ótimo. Escalabilidade é uma boa vantagem. Personalização. A IA pode ser usada para criar conteúdos personalizados para diferentes públicos em diferentes canais de comunicação. O que pode aumentar o engajamento do público e melhorar a experiência do usuário. Então, ela é versátil. É a personalização da IA. Então, mais uma. Redução de erros. Mais uma vantagem. A IA é capaz de identificar e corrigir erros e inconsistências no conteúdo que produz. O que pode melhorar a qualidade do conteúdo e reduzir os riscos de danos à imagem da empresa. Quer dizer, menos erro, mais fácil a empresa não ser danificada. A imagem dela não se sujar no mercado. Agora, vamos falar em desvantagens. Prestem bem atenção nelas. Pauta de criatividade. A IA ainda não é capaz de reproduzir o nível de criatividade e originalidade que um ser humano pode produzir. Isso pode levar a um conteúdo genérico e sem personalidade. Quer dizer, não tem a criatividade que nós seres humanos temos. Embora a IA é desenvolvida por seres humanos. E vai aprendendo com eles. Pauta de contexto. A IA pode ter dificuldade em entender o contexto e a linguagem coloquial. O que pode levar a erros ou um conteúdo que não atende à necessidade do público. Quer dizer, se você não souber passar as coisas para a inteligência artificial, ela não vai saber o que fazer exatamente o que você quer. Custo inicial. O custo de desenvolvimento e treinamento de um sistema de IA pode gerar conteúdo que pode ser alto. O que pode tornar a solução inacessível para pequenas empresas e organizações com recursos limitados. Se a verba para desenvolvimento de uma IA é curta, ela fica ruim para ser desenvolvida para aquela empresa. Responsabilidade. Essa é muito importante, essa desvantagem. A IA não é capaz de tomar decisões morais e éticas. O que pode levar a problemas legais e de reputação. Se o conteúdo gerado for considerado ofensivo ou prejudicial. A empresa que utiliza a IA é responsável pelo conteúdo que ela gera. Mesmo que seja produzido pela IA. Antes de eu falar a próxima, deixa eu falar sobre responsabilidade um pouquinho. Eu fiz um teste um dia desses com a inteligência artificial. Simplesmente eu perguntei para ela. Me dê uma frase, um texto que eu possa ofender alguém. Simplesmente eu tive a resposta seguinte. Se você quer ofender alguém, converse com ela antes. Para acertarem os seus assuntos. Mais ou menos isso. Ela não gerou esse texto que eu pedi ofensivo. Nesse ponto tem um pouquinho de ética moral aí. Vamos a outra desvantagem. Dependência da qualidade dos dados de entrada. A IA depende de dados de entrada precisos e relevantes. Para produzir conteúdo de qualidade. Se os dados forem ruim, a qualidade do conteúdo gerado também será ruim. Isso eu já falei um pouco mais atrás. Falta de emoção. A inteligência artificial não tem emoções. O que significa que pode não se produzir conteúdo que envolve emoções. Como histórias, como ouvinte e inspiradora. Eu ainda não tentei. Mas em qualquer hora dessa eu vou pedir para ela fazer uma piada. Ela gerar uma piada. Gera uma piada que fale sobre um determinado assunto. Vamos ver se ele vai conseguir ter essa graça. Em resumo, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil para gerar conteúdo. Mas é importante entender suas limitações. E avaliar cuida do orçamento e como vai utilizar. Vou dar uma parada aqui para eu entrar em uma coisa importante depois disso. O próximo slide. Que é o seguinte. Até que ponto vale a pena usar em tudo a inteligência artificial? Um exemplo. Se eu quiser dar aula de física. Vou montar um curso de física. Que não é meu caso. Eu posso chegar para a inteligência artificial e dizer. Crie para mim o conteúdo programático. De um curso de física. Vai fazer legal. Você tem que falar sobre movimento retilíneo. Sobre isso, sobre aquilo. Vai me dar os parâmetros no meu curso. É válido. Eu acho super válido a inteligência artificial. Para fazer isso para mim. Eu ganho tempo nisso. Também eu posso dizer para ela o seguinte. Faça para mim um script. Que venda o meu curso de física para alunos do Enem. Por exemplo. Ele vai me produzir um texto muito bonito. Eu posso usar ele. É válido? É. Claro que eu vou modificar um pouquinho. Adequar a minha necessidade a esse texto. Agora. Eu chegar para a inteligência artificial. E dizer. Crie um texto para eu ensinar o que é corrente alternada. Ele vai dizer exatamente. Corrente alternada. Isso, isso, isso. Faça isso, isso. Eu não vou estar me desenvolvendo. Eu não vou estar passando o meu conteúdo. Eu vou estar lendo o conteúdo que o sistema gerou para mim. Na minha opinião. Isso eu perco um pouco a minha personalidade de professor numa hora dessa. Agora. Lembra das vantagens e desvantagens que eu li para vocês? Exatamente. Eu li para vocês. Por quê? O que eu fiz como experiência para fazer esse vídeo? Justamente para justificar isso para vocês. Vejam só. Eu perguntei para a IA o seguinte. Quais as vantagens e quais as desvantagens de utilizar a inteligência artificial para gerar conteúdo? Ela respondeu o seguinte. A utilização de inteligência artificial para gerar conteúdo pode ter várias vantagens e desvantagens. Abaixo estão algumas delas. Abaixo? Não. É justamente o que eu li para vocês. Ela mesmo gerou as vantagens dela e as coisas que a desvantagem. É interessante o sistema de inteligência artificial para gerar texto. Há muita discussão em âmbito acadêmico. Que muita gente usa esse tipo de coisa para gerar trabalhos acadêmicos. Não age o certo. Porque ninguém está aprendendo em cima disso. Porque é simplesmente copiar e colar. Mas aí eu deixo por conta de cada um achar a opinião que for sobre a inteligência artificial. Eu li o que ela acha sobre as vantagens e desvantagens dela mesmo. E também dei a minha opinião sobre a utilização dela. E como eu utilizo ela também. Porque eu não deixo de utilizar. Eu utilizo para imagens. Para pequenos scripts. O início e o final de um script. E o resto eu ponho o meu conteúdo. Principalmente se ia para gerar um conteúdo didático. Eu vou ficar com essa parte de inteligência artificial. Por enquanto. Nesse ponto. E aí? Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão. De algum assunto aqui abaixo. Nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal. Se inscreva. E deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma. A plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Ah sim. Não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo. Na descrição desse vídeo. E até a próxima pessoal. E aí? E aí? E aí?